Música Bonjour! Então gente, continuando a nossa série Paris é uma festa Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns modelitos que as pessoas costumam usar nas noites de Natal e Ano Novo Vamos lá! É novo aqui no canal? Então já se inscreve, dá um like e não esquece de clicar no sininho que assim todas as vezes que eu postar vídeo novo, você já recebe Música 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 Essa é uma loja que aqui em Paris tem uma em cada esquina E bom, vamos ver o que que aqui eles dão como sugestão pra você usar pras festas de final de ano Música Música Por 60 euros Olha esse vestido, é um vestido curto de veludo Sem manga, mas aquele é todo com esses apliques de estraço Música Música Agora percebam de uma forma geral Que as roupas que as roupas são todas escuras Música 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 70 euros Olha esse daqui Música Música Ele é um vestido, ele é chique Música Ele tem uma fenda aqui, ó Música Música É bem bonito Música Bom, esse aqui eu acho assim muito exagerado, mas enfim O povo adora um brilho para as festas de final de ano A cor é bem bonita desse, é para o verde Música Mas, bom, para quem gosta de muito brilho Tá aí a dica Vou ver se eu acho o preço aqui para vocês Ah, tá aqui, ó A blusa R$ 49,95 E a calça Música Música O mesmo preço Música Bom, pelo visto, o verde continua em alta Esse verde que a gente chama de vercanar Seria verde pato Que é esse aqui Música Vou dar uma dica para vocês Eu estou na Zara Que fica bem do ladinho das galerias Lafayette E a dica para essa loja em específico É que no subsolo O andar você encontra um monte de promoção Olha que dica fantástica, hein Música Olha que legal Dias festivos Esse vestido sai quase 40 euros Olha aí Agora vocês percebem que tudo aqui tem muito brilho, né Música Agora, se você não gosta de brilho E tampouco usar cor escura para o ano novo Então, o jeito é você trazer sua roupa do Brasil Porque aqui vocês viram Porque aqui vocês viram que a moda é bem diferente da nossa Quando o assunto é Réveillon Música Por quase 30 euros Finalmente encontrei um vestido sem brilho Bonito, elegante Mas olha o detalhe daqui É fininho Ele é de veludo Ele é um vestido bem chique Preto, né gente Mas É muito chique Olha esse É 40 euros Mas ele também está bem bonitinho Olha o detalhe Uma graça Bem do ladinho da Zara A gente tem essa loja E vamos lá dar uma espiadinha Nos preços E nos modelitos Ó, essa é uma roupa bem legal Bem elegante Olha a calça que diferente Ela é transparente nas pernas Mas está bonita essa daqui Bom, só para matar a curiosidade Aquela blusinha de um lado só 30 euros Bom, pelo visto O veludo e o verde Estão super em alta Bem bonito esse Simples, mas bonito 60 euros Bom, mas aqui ó Vocês sempre encontram uma promoção Esses pullovers estão com De 40 euros por 19,90 20, né Praticamente Agora esse vestido Achei bem legal Olha que diferente E a dica Para depois que vocês Olharem essas vitrines Maravilhosas É fazer umas comprinhas Aqui é maravilhoso Gente Tem todas as lojas É tudo pertinho Uma das outras Tem metrô perto também Enfim Aqui é uma maravilha Para você deixar Aquele dia Que você vai tirar Para comprar E aí E aí E aí E aí E aí Bom, pra quem tá curioso, o que que se usa no Réveillon da Chanel? Agora eu vou dizer pra vocês, esse branco aqui, ó, é só nessa loja, tá gente? Porque Réveillon, todas as vitrines da cidade, a gente só vê roupas escuras Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, curtam meu canal, não esqueçam de compartilhar nas redes sociais E se um dia você for vir a Paris e quiser passear comigo, entra agora no meu site, esse que eu vou deixar aqui embaixo Lá tem todas as informações Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo, até a próxima, Révoar!